3 Família Há muito tempo Vocês sabem que o Pacinque Toloba Veio me faltar respeito Nas rádios Nas televisões E eu nunca reagi Pelo contrário Eu chego e digo Eu falo outras coisas Sobre a sua postura Pensando que vocês iam me ajudar Já vi que não Mas estou farto O Pacinque tem que saber de uma coisa Para além de eu ser um artista Um músico Um kudurist como vocês conhecem Eu sou um rico Eu sou um homem rico Eu sou um milionário Para que eu não baixe O nível dele Para lutar no bairro No nosso casenga Não O Pacinque Toloba Assim eu digo assim Para vocês aí Pacinque Toloba Convido você A um ringue comigo Já tem o meu treinador Tunique Canga E eu convido a você Para que você Procure um treinador Vai à federação E eu vou querer os árbitros Da federação Para que arbitram esta luta Estou farto Estou farto Eu estou farto Eu estou farto Estou farto Você vai morder sangrado Vai morder sangrado Eu estou farto Então Eu estou farto